Saudade 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 eu tenho de me ajoelhar Diante de ti na tua assembleia Na multidão quero Refletir teu olhar E te adorar na tua assembleia Quero chamar minha voz As vozes das almas que te adoram Quero cantar pra ti Só pra ti Sempre pra ti Saudade eu tenho de me ajoelhar Diante de ti na tua assembleia Na multidão quero Refletir teu olhar E te adorar Na tua assembleia Quero chamar minha voz As vozes das almas que te adoram Quero cantar pra ti Só pra ti Sempre pra ti La 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 La, 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 la Quero somar minha voz Às vezes as almas me te adoram Quero cantar pra ti Só pra ti Sempre pra ti La, 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 la La, 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 la Se inscreva no canal Se inscreva no canal